Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico, radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área da saúde mostrarei um caso de hematometriocorpus. Hematometriocorpus é decorrente da obstrução da via de drenagem vaginal, isto é, ou um hímen perfurado ou uma agenesia distal da vagina ou um septo vaginal transverso que impede que o produto da menstruação seja eliminado. Então vai se acumulando dentro da vagina, dentro do colo uterino, dentro da cavidade endometrial, vai distendendo essas estruturas. É o que a gente vê aqui, temos aqui uma ressonância magnética da pelve feminina, corte no plano coronal, sequência ponderada em T1 e você vê essa estrutura aqui bilobulada com hipersinal interno, que é decorrente da hemorragia. Aqui é o colo uterino, lembrando que o colo uterino é maior que o corpo uterino antes da menacme, na criança. Então aqui a luz completamente distendida e preenchida por sangue e aqui o corpo uterino, também a cavidade endometrial completamente distendida e preenchida por sangue. Aqui é o miométrio do corpo uterino e aqui do colo uterino. No sagital T2, nós temos então aqui a cavidade endometrial do corpo e fundo uterino preenchidas por líquido, por sangue, aqui o miométrio, aqui o colo uterino totalmente preenchido e distendido, extensamente distendido por sangue e aqui a vagina, uma parte da vagina aqui, também preenchida por sangue. Para saber se é um septo transverso completo vaginal ou um hímen perfurado ou uma genesia da porção distal da vagina, é pelo exame físico e não pela imagem. Aqui no plano axial, nós temos então aqui o reto e aqui a região onde seria a vagina, a distensão aqui do colo uterino e aqui a distensão do corpo uterino. Aqui no plano sagital, veja que esse aqui seria a região do orifício interno do colo uterino, a transição entre o colo e o corpo uterino. Ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo!